Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, vim trazer pra vocês hoje um parzinho de tapetes que já é, eu acho que o terceiro ou quarto joguinho, gente, que eu faço desse modelo e cor. Então, gente, essa cor aqui eu já posso falar pra vocês que é uma das cores campeã de vendas. Mas, esse jogo aqui, gente, é aquela cliente que comprou o jogo em tons de azul, né, mesmo modelo. Aliás, gente, esse degradê de cores aqui é diferente no outro, né, quem não viu é o vídeo anterior aí. Eu fiz aí um par de tapetes espiral também, mesmo modelo desse aqui, porém em tons de azul, né, um degradê de azul. E essa cliente, ela gostou muito, ficou com esse jogo e pediu pra mim tá fazendo esse daqui, olha. Porque lá já tava postado como vendido, ela me mandou a foto e falou, não teria como você fazer outro jogo desse pra mim. Aí, gente, eu fiz, né, terminei agora e vim aqui mostrar pra vocês. É, mas antes, deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente. Eu fiz usando esse barbante aqui. É, se você ainda não conhece, eu recomendo vocês a conhecerem, gente, os barbantes da Crochética. E a Crochética, gente, ela está com uma super promoção aí. Essa promoção... É, era uma promoção relâmpago aí até o dia 28, gente. Mas, como tá, é, tem muita gente querendo comprar ainda, né, e eles não conseguiram atender a todos ainda, e eles resolveram prorrogar essa promoção. E essa promoção vai até o... vai até sexta-feira, gente, tá? Sexta-feira agora dessa semana. Então, se você ainda não fez seu pedido, vou deixar os contatos aqui na sequência pra vocês. E também, gente, os três kits aí disponíveis na promoção, né, pra vocês... Pra você que ainda não fez o seu pedido, ainda conseguir aí tá fazendo o seu pedido. Tá? E aproveitando aí esses preços, gente, que está aí imperdíveis, né? E para esse jogo aqui, eu utilizei essa cor Bordô número 6, tá? Tá aqui, ó, número 6, cor Bordô. Esse aqui, gente, é de 1 quilo, tá? É um barbante muito macio, gente. Vocês que não conhecem vão amar trabalhar com ele. E quem já conhece, não troca por outro de jeito nenhum. É... eles enviam pra todo o Brasil, né? Esses preços, gente, vocês compram diretamente na fábrica, tá? É... você pode comprar pelo zap, nesses contatos que eu vou passar pra vocês. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá? Vou deixar todos os detalhes aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Então, são preços aí direto da fábrica, mas você pode comprar pelo zap. E eles entregam na sua casa aí, através das transportadoras, tá? Então, ai, gente, o parcelamento deles é ótimo. Eles parcelam em até 10 vezes, né? Com juros. E em até 2 vezes, sem juros. Então, gente, é... já falei pra vocês da promoção, né? E eu vou agora mostrar pra vocês os tapetes que eu fiz. Gente, não reparem, ainda está com fios aqui atrás, porque eu ainda não fiz os arremates, tá? Como eu terminei agora, eu já vim aqui correndo mostrar pra vocês, porque... Já tava passando na hora, né? De postar o vídeo aqui do horário que eu gosto de colocar vídeos pra vocês. E vocês até já acostumaram, né? Com esse horário aí de 21 horas. Então, hoje vai sair um pouquinho mais tarde. Mas eu trouxe pra vocês com carinho, espero que vocês gostem. A cor que eu utilizei aqui no square inicial foi a cor rosé, mesclado. Aqui, gente, eu usei o verde bandeira. Essa cor maravilhosa aqui é essa cor que eu mostrei, que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha, da crochética, na cor bordô número 6. Essa foi a cor que mais predominou nesse jogo. Aqui, eu usei o rosa chá, rosa neon e aqui o pink, né? Pra quebrar aí aquela cor do neon. E aqui, para finalizar, eu usei novamente, né? Duas carreiras aí na cor bordô. E são duas peças. Tamanho, gente, ele ficou mais ou menos aí 67 centímetros de comprimento, tá? E largura, 48 centímetros. É um tamanho ótimo aí, né? E eu tô fazendo bastante esse modelo, gente. Porque, olha, sinceramente, tá vendendo muito. Então, se tá vendendo, vou continuar fazendo, gente. Eu gostaria muito que vocês fizessem também. Se você quer fazer esse modelo, vou deixar o link na descrição do vídeo, o link da videoaula pra vocês. Ou então, vocês me procuram lá no Instagram, crochês da Adria Oficial, que eu vou deixar, já está, já está, a videoaula já está lá nos destaques pra vocês, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do modelo Inspiração de hoje. É... Eu achei super lindo, gente. Deixa pra mim nos comentários aí, se vocês gostaram, tá? Se vocês curtiram o modelo, a cor. E amanhã, se Deus quiser, eu venho trazer aí outro parzinho muito lindo aí, que eu estou fazendo também. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho